Olha só, hoje viemos aqui no distrito do Novo Paraíso conhecer a realidade da Feira Livre. Tudo bom, lindo? Tudo bom. Vem cá, como é seu nome? É Herbertson. Herbertson, você pega firme nas verduras? Pega firme nas verduras, é isso aí. Olha só lá em Jacabina, eu ando atrás de cenoura, mas você como pega na verdura? Vem cá, você tem pimpino? Tem ou não? Só trabalho com batatinha, cebola e tomate. O seu pimpino não serve. Ah, não serve não. Bová, tudo bom? Olha a senhora tá com uma brusa igual a minha. Como é o nome da senhora? Maria. Ah, Dona Maria! Dona Maria, já tenho 100 anos, não tem Dona Maria? Tem não, 89. 89 e tal, firme e forte, viu? Esse beijo é gostoso? É. Como é seu nome? Zé Oliveira. Zé Oliveira? Comendo no meio da feira? É. Olha só o tamanho do seu bucho. Seu bucho. Tá maior do que o meu, né? Tá gostoso? Já tava botando. Ai meu Deus, viu? Gente, olha que homem bonito. Rapazinho sorriso lindo. Ele só tem gato, viu? Tudo bom, lindinho? Tudo bom. Como é seu nome? Railan. Railan. Até o nome é internacional. Railan. Você vende o que aqui na feira? É... Frutas. Frutas? É pra tá lá assim, tem que tá com a fruta, não é verdade? É. Ai, gente. Vem a cair essa moça que tá ali do seu lado. É o que é sua? Cunhada. É só a cunhada. Você quer bem a cunhada? Sai fora, rapaz. Então tome, já que você não quer bem a cunhada. Sai fora esse negócio aí. Ele levou, ó, um pedacinho. Olha que homem lindo, ó, aquele. Vou falar com ele. Gente, que homem forte. Tudo bom, lindo? Tudo bom. Como é seu nome? Divanildo. Divanildo Souza? É repórter, não? Essa moça que é sua? Minha esposa. Ela que é sua esposa. Ai, tudo bom, linda? E eu tô em cima do seu homem. Tudo bom. Você não tá com ciúmes, não, né? Não. Mas é verdade, seu homem é lindo, tá? Muito obrigada. Ele não quer bem a cunhada, não. Que homem ruim. Rapaz, eu já não sei não, viu? Aí tem que ver lá com ele se ele quer ver a cunhada, não. Não quer não, perguntei. Ele falou, sai fora. Alô? Tá vendo, moça? Eu não quero bem seu cunhado também não, tá? Tá. É porque eu tô aqui que você ficou triste? Não. Você tava sorridente quando seu bafo chegou, você mudou a fisonomia. Não, nada a ver. Ela é tímida mesmo, né? Olha só as goiabas que ela vende. Que maravilha, viu? Meu ex-godô, tudo bom, lindo. Meu Deus do céu, rapaz, tu tinha que aparecer logo agora. É o menino de papai. Você sumiu. Aí eu digo, eu vou encontrar Godô lá no paraíso. Mas tudo bem com você? Meu Deus do céu, mas tu tinha que aparecer logo agora. Não, eu tô vendo, é ótimo. Graças a Deus, esse nego bom é igual você mesmo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou encontrar. Olha só Godô, ele tá vendendo aqui, gente. Olha milho. Você vendendo milho aqui. Aqui tem muita galinha? Tem como tem. Aí, você gosta de galinha igual o nosso prefeito? É a boarinha não ser de um compromisso. Marlete. Sou eu mesmo. Não, nem assim diferente. Marlete, aqui você tem o que é de bom? Tem o tudo. Olha, eu tô atrás do mandiocão, você tem? Não, eu menino de papoça, eu tenho uma banana A sua banana é grande? Mais ou menos Nossa, me apresenta a banana dela, olha só o tamanho dela, a pedra da banana, de marlete Será que eu aguento? Olha só o tamanho do banana, uau Eita Você entende coisa grande, tudo bom? Você é o que de marlete? Funcionária Funcionária, então entende tudo de grande, né? Pequenininha assim, mas muita coisa Com certeza É, tem um metro e vinte, é? É, mas aqui aguenta um metro e setenta Vixe, que mulher gulosa, ela tá ganhando de mim Olha só, toma das coxas dessa arruinada É, tá pequenininha, mas tem um colchão e tanto, viu gente? Quero convidar você pra ir lá no meu programa ao vivo, em Jacobina, tá? Ah, e Jacobina também, eu tinha uma barraca lá na feira de Jacobina Você tem? Mas lá você vem de mandioca ou não? Só vendo só fruta e a banana Você não gosta de mandioca? Não E pimpino? Também não Eu não gosto de nada grande, agora essa gosta, viu? Você é o Neymar do Paraíso, é? Eu sou mestre da Argentina Você é argentino? Olha só, encontramos um aqui, um patriota, ex-patriota, né? Que você não defende sua pátria? Defendo sim, mas eu sou o Leonel Messi jogando Você jogando é o Leonel Messi E você pegando, você é quem? Pegando não, pego não Quem pega aquele brother lá, aquele brother ali, quem gosta de pegar? Ele como pegador? Chato Chato! Uai, o menino corre, me atropela Você tá doido, menininho E você, lindo, tudo bom? Tudo sim E esse bigodinho fininho na régua? É sim O Matheoname? Diogo Diogo Você também joga? Jogo sim Você jogador? Você jogador? Eu sim Vem cá, você como jogador, você é bom e como goleiro, você pega mesmo? Olá, ele, aí eu vou deixar esse pedido aqui, ó Olha só, esse sorriso lindo, eu vou dar um chicletinho pra ele Só Pode puxar Que boa é essa? Olha, o João Peri, Raul Tudo bom, lindinho? Tudo ótimo E você aqui, sai do Beco da Morte pra vir pra cá? Aqui também tem Beco da Morte? Tem não, mas aqui é o paraíso Aqui é o paraíso, né? Olha, eu fraguei as meninas aqui perto da banana Só se é alguma, já pegou a sua banana hoje? Já, pegou Sua banana é doce? Mas é pequena É pequena, né? Você desculou, mas a banana é pequena Mas é boa, né? Não é seu nome? Yohane Yohane, vem aqui, você tá fazendo as compras hoje? É Já pegou a da banana? Ainda não Mas vai pegar que horas? Hoje não, hoje não pode Hoje não pode? Vem aqui, você é o que? Aqui hoje não pode? Você é crente? É, sou de... Tudo bom? Tudo Você veio fazer a feira hoje? Já vim fazer a minha feira, já vou embora Vem aqui, você já comprou a mandioca no final de semana? Eu não Você não come mandioca, não? Mas pelo menos um pimpino Nada disso Você não é vegetariana, não? Eu como carne Gosta de picanha Eu como carne Ai Ai, foi o que, mulher? O shopping Olha só, os menininhos me seguiram pra saber qual é o meu canal, não é verdade? Tudo bom, lindinho? Tudo Olha que sorrisinho lindo, parece um nico, uau É o menino E você é lindo, tudo bom? Tudo Como é seu nominho? Como? Como é seu nome? Ri Quem? Ri Ri? É por isso que tu anda rindo? É Só rir, ó, só anda rindo É Toda instilou, você já tem quantos anos, menino? Treze Olha só o tamanho da piscina que tem treze anos Eu pensei que tu tinha uns cinco Mas já tá namorando Tô não É da família dos pigmeus, anãozinho É Olha os bagunceiros que eu encontro na feira Tudo bom, lindinho? Bonitão Ah, esse tá cheio de água, viu, uau Não, eu tô cheio de amor Ai Hoje eu não quero amor, tô comprando Tá comprando? É verdade Quer vender esse amor? Esse amor aqui Eu gostei mais desse vovô, tudo bom, lindo? Tudo bom, filho Como é seu nome? Zeca Já é o menino de papai, hein? É gostosa, tu é quem? É gostosa Olha os velhos daqui são tudo azados, uau Tudo bom? Tudo bem, e aí o que? Qual é seu nome? O nome é João? João, aquele que pode me pegar no chão qualquer hora Quem sabe, né? É casado, não? Não É casado, não é solteirão? É, mas eu não quero casar esses dias, não Tá difícil Tá, eu gosto de estar... Uau, social Eu vou sair que os homens daqui é tudo parado, gente Eu gosto de viver só mesmo Uau, sai Vou me esconder atrás de tu Olha, larguei minha mulher, arrumei outra menina Oxa, ave, mano Aqui é assim, né? Depois de tomar uma dessa aqui, encara tudo Oxa, larguei agora minha mulher Eu sou mais você do que aquele, olha Ui, meu coração, chegou a bater agora Olha só, vamos embora que aqui os homens do paraíso é tudo tarado Tchau, lindinho Tchau, meu amor, um cheiro Olha que barba linda O que é o vendedor de fumo? É ele aqui E você tá na fila pra botar o fumo na boca? Na boca dele Mas ele vende, vem cá, o senhor como vendedor, ele pega muito no seu fumo? Toda hora Ele leva logo pra boca Olha só, a lapa de fumo, que esses homens tem tudo bom com o senhor? Tudo bom, tudo bom O senhor tá na fila do fumo? Eu, eu fumo fumo O senhor pega o fumo mesmo? Ele tá com R$10,00 pra levar de fumo Eu não levo não Qual é a lapa que o senhor quer? Olha só a grossura Você pega o fumo e bota na boca dele? Aí eu vendo, eu dou a ele aqui, ele bota na boca isso aqui, ó Esse grosso Não deixa um gosto ruim na boca, não? Ah, o senhor come pássaro? O senhor come pássaro? Olha o seguinte, esses dias eu comi uma rolinha No outro dia amanheci com bafo de rolinha, o senhor Tá com a faca pra cortar o fumo, pra botar na boca dos meninos Vou botar na boca dele aqui Delos dois, quem é que mais gosta de fumo? Esse aqui, ó Olha só quem é esse Ele tá parecendo que é o rombo Olha só, estamos aqui na barraca do Gil Gil faz tudo, ele grava, regrava Tudo bom, Gil? Tudo bom, parceria? Fale do seu trabalho aí pra nós Como é que você faz? Você pega, você monta um pendrive, um CD Você grava o quê? A gente monta um pendrive, né? O cliente escolhe aí as músicas da sua preferência E a gente põe no pendrive, faz seleção no capricho Há quanto tempo você faz esse trabalho aqui no Novo Paraíso? Doze anos Doze anos que você vive disso, é? E nessa pandemia, caiu mais suas vendas? Com certeza, na pandemia as coisas ficaram muito mais difíceis Tudo bom, colega? Tudo bem Os homens daqui parecem que são ruins de picanha Oi? Os homens daqui parecem que são ruins de picanha Não sei Você gosta de tripa, hein? Vendo tripa Sua tripa é fina ou é grossa? Tudo bom, linda? Tudo bem, querida Aqui no Paraíso tem muita piranha? Rapaz, eu nem sei o que dizer, viu? Mas qual o peixe que você trabalha aqui? Trabalho com piranha, pilaque, traíra Olha, eu adoro a traíra Qual o valor da traíra maior que você tem? Dezoito reais Então sua traíra é grande? É grande E a piranha aqui é solta? É tudo nas cordas As piranhas aqui andam tudo amarradas Amarradas Você é mais gostosa? Você é casada? Sim A tripa é fina? É Sua picanha é boa, né? Boa, gorda A picanha é gorda? É gorda mesmo? Gorda, gorda, é Você é pequeno, mas a picanha é grande É grande Olha só Olha, a picanha dele é das boas, viu? Vem cá, é porco, tem picanha? Tem picanha de porco? Nossa, você tá vendo assim? Você é pequenininho A picanha é grande? É Verdade? E tripa, você tem tripa? Eu quero falar muito é ele lá Você não é de falar, você é de agir Ele é flamenguista? É Você? Corintiano Ai, você é um gavião, é? Vem cá Já que você é um gavião, vem a minha unha Olha lá, olha lá Ele falou que é gavião, mas tem as unhas curtas, viu? Gente, não unha ninguém Tudo bom ou lindo? Tá bem Tudo bem Vem cá, o senhor Melhor agora falando que você é o senhor mais velho daqui, da turma? Não Não sou mais velho não, mas sou dos mais velhos Você é um dos mais velhos O senhor, pela sua idade Qual a picanha mais grossa que tem aqui? A picanha mais grossa? Rapaz, quem tem é paraíba Paraíba E o senhor é o que? É paraíba ou é baiano? É aquele lá E o senhor é o que? Sou baiano A picanha do baiano é menor do que a da paraíba? É miudinha Mais grande só tem a barriga É E você parou a verdade Tudo bom, lindinho? Bom, amigo Vem cá, você faz o que aqui na feira? Na feira eu compro carne, vendo carne Você vende também? O que é seu nome? Meu nome é Carlos Olha só, que sorriso lindo de Carlinho Ah tá E essa verruginha aqui, eu puxando o ar Charme Eu amei seu charme Eu posso tirar no dente? Não, que dói Eu dou anestesiazinha Tudo bem, minha querida Quero que você veio do Pará para a Bahia Não, sou baiano mesmo, arretado Você é baiano e por que esse nome de Pará? É que o Pará, juntando o Bahia com o Pará vira tudo, o mais gostoso Já que você gosta de virar, vira em cima de mim Ai que delícia, só se for mais tarde Tudo bom, lindo? Tudo bom, meu amigo? Você vende ou você compra? Quem? É o Chihuahua É que papai é É a gente É você Vem cá, lindo Vem cá, que é o banco da morte do paraíso, ué Não sei disso, não Não tem isso, não E aí, como é que tá você? Mas nem agora vendo vocês aqui no Pará Os homens daqui são lindos E Augusto Ogente aí, valeu Augusto Ogente É meu au Esse aqui é de Jacobina Já vi esse moreno em Jacobina Tudo bom, lindo? Graças a Deus, sim Você vem hoje no Pará Comprar, vender? Não, morro aqui Você tá morando aqui? Muito tempo Muito tempo, mas eu vi vejo sempre no Jacobina, né? Passeando Não, eu trabalhando Então você trabalha lá, né? É, com certeza Aqui é o beco da morte do paraíso? Eu ninguém até agora, não Vem de cana? Só morra de cana Então, ó lá, gente, bom dia Vamos, ó Ai, desculpa E é caindo aqui no moreno Rapaz Vai lá com ele Você que botou o pé para me cair em cima de você? Não, não foi não Não é de todos Eu embaracei em você? Dá certo não, meu Mas o seu nome? Evandro Evandro? É Evandro de Oliveira? É Evandro de Oliveira? Você é Evandro de Oliveira? Não Jesus É de Jesus? Olha só, esse é Evandro de Jesus Agora eu gostei de você, sabia? É verdade? Mas eu não gostei muito de você não Deixa que eu quero E você é o que de Evandro? Amiga Amiga de que? Do peito ou da onça? De todo jeito Evandro é bom, né? É, demais Aqui é o bar da felicidade? É Você está super feliz? Estou sim Também estou feliz em te ver? Beleza, é nóis Gostei desse pincinho no nariz? Não vai, não? Não Tudo bom, lindinhas? Tudo Qual é o nome de vocês? Sofia E o teu? Eloá Eloá E o teu, lindinha? Ana Ana, Eloá e Luísa? É você que é a mamãe delas? É Parabéns, são lindas, tá? Tá bom Tchau Olha só, eu encontrando aqui as modelos daqui do Novo Paraíso Tudo bom, linda? Tudo Qual é o seu nome? Emily, olha só pra Emily E o seu, tudo bom? Tudo Como é o seu nome? Ana Júlia Como? Ana Júlia Ana Júlia Oh, Ana Júlia Você sabe cantar essa música? Vem cá Eu olhando aqui na feira toda Eu vi Vocês são as mais lindas, sabia? Obrigada Olha só Sabe por que eu gostei das danadinhas Bonitinhas igual a mim? Vou dar um chicletinho pra elas, tá? Quem pega primeiro, você lá Puxa Pode puxar, linda Ua E o que, meninas? As modelos Olha só Acabei dando choque do Amonelas E vamos ficando por aqui, tá? Tchau Legenda Adriana Zanotto